O Galaxy A05 é a versão base da linha super de entrada da Samsung, aqueles aparelhos que você não quer pagar mais de R$ 800. Numa linha com tantos cortes, para quem será que ela vale a pena? Vamos descobrir no vídeo de hoje e caso você se interesse, os links estão aqui na descrição. E agora roda a vinheta! Para começar, essa linha Zero nunca tem apenas um aparelho dentro da geração. E a Samsung sempre inventa um nome diferente. Já teve A03 Core, A04E, além da clássica variação S. Se transformou aqui na nova linha J, basicamente, para quem é das antigas. É difícil saber então se o A05 será o mais ou o menos potente até o final do ano. Mas podemos dizer já que ele evolui perante toda a linha A04, nessa questão pelo menos de desempenho. Ele chega a ser 20% mais rápido pelos testes que o A04E, o mais potente da geração anterior. É importante começar com essa informação já, antes de entrar em conversa de construção e tela, porque toda vez o maior limitador de um aparelho barato é o desempenho. Quem já teve um, sabe, eles travam muito, mesmo para quem só usa o básico do básico. É uma boa notícia então que o Galaxy A05 está mais rápido, mas vamos tentar manejar nossas expectativas também. O Galaxy A05 utiliza a One UI Core, um sistema que é mais leve para esses aparelhos de entrada mesmo, porém não tem alguns recursos. Ele abre o aplicativo um pouco mais rápido que outros da linha Zero, mais ou menos no mesmo nível do A14, que é um pouco mais rápido que o A04E. Entrando de forma mais específica nas peças internas, o que vemos aqui são pequenas diferenças entre o desempenho do Helio G85, do A05, contra o Helio G80 e P35 dos outros dois. Além da memória RAM, são 3 GB no A04E, enquanto que os outros dois melhores, o A14 e o A05, já possuem 4 GB, que é o mínimo hoje em dia. Podemos considerar isso um upgrade para toda a linha Zero, logo no modelo mais base, ou então mais um ponto de mistura dela com a linha 10. E se todo mundo é parecido em desempenho, por que escolher um ou outro? Bom, além do preço, chegamos finalmente na construção do aparelho. O Galaxy A05 possui 6.7 polegadas. Ele é 0.2 polegadas maior que a geração anterior. Em média, isso significa em torno de 4mm mais alto, com uma pequena mudança também no aproveitamento da tela. Está melhor aproveitada graças a uma diminuição nas suas bordas. Tudo bem que ainda são bordas expressivas, porém um pouco menores que antes. Se você quer um celular maior, essa pode ser a principal motivação para escolher essa geração aqui. O corpo todo é de plástico, conforme o esperado para a categoria, porém a Samsung quis ser criativa e usar uma traseira com desenho texturizado. Eu digo desenho, pois a traseira mesmo é de plástico transparente. Você passa a mão e só sente uma superfície lisa. Até por isso ela fica cheia de marcas de dedo, algo que uma textura real poderia evitar. A intenção foi apenas dar um efeito legal quando a luz bate nele. Outra questão a se levar em conta é a pegada de um aparelho tão grande, que não é tão incômoda por conta da proporção de tela de 20 por 9. Isso não é uma novidade da linha, mas pode ser diferente para quem vende um aparelho mais antigo. Ele é mais alto do que largo, então pode ser uma pegada parecida a um celular menor, com ganhos de tela na parte superior. Nos aprofundando mais na tela, essa pode ser uma desvantagem da linha 0, se você comparar ela com a linha 10. O A05 possui resolução HD 720x1600 pixels, enquanto que o A14, de preço parecido atualmente, é Full HD. Essa resolução menor pode ser um incômodo no A05, de uma forma que ela não era lá no A04E. Isso porque a tela maior diminui a densidade de pixels e a aparência da imagem pior. A tecnologia do painel também não é das melhores, mantendo o PLS LCD. Suas cores são mais neutras, o brilho não é muito forte e existe risco de vazamento de luz. Esse é o motivo das bordas ainda super grossas. No entanto, não podemos considerar o painel um ponto fraco do A05. Na verdade, esse é um corte comum de toda a categoria para todas as marcas. É diferente da resolução, que você encontra melhores com preços parecidos, pelo menos por enquanto. A expectativa é que o A05 continue caindo de preço, mesmo já tendo seis meses de mercado. Inclusive, para não perder essa queda, não deixe de instalar o nosso comparador Escolha Segura. Ele é o nosso plugin e aplicativo Android, que compara preços entre lojas, testa cupons e ainda te permite criar alertas para você ser avisado de todas as promoções. Caso prefira ter uma visão mais geral do mercado, temos também um grupo lá no Telegram, onde enviamos as melhores promoções e cupons que recebemos das marcas para você ficar muito bem informado. Os links para tudo isso estão aqui na descrição e bora voltar para a análise. Bom, outro ponto importante de um aparelho barato é a bateria, onde o A05 não se sai mal não. A carga é de 5.000 mAh e o processador de entrada com a tela mais simples ajudam a estender a duração de uma carga. Eu testei ele enquanto filmava, jogava e só mexia nas redes sociais, onde a média por hora era de 9% no YouTube, 24% no GENCHI, que é mais pesado, e o resto fica entre os dois conforme o gráfico. Nada muito diferente do esperado para essa carga, sem esquentar também de forma exagerada. Nos aplicativos que consomem mais, logo atrás da sua mão esquerda, ele esquentou um pouco, porém nada preocupante. Agora, ele demora para cair, mas demora para subir também. Tá aí outra limitação de um celular mais em conta, a falta de compatibilidade com carregamentos rápidos e fontes de baixa potência dentro da caixa. O Galaxy A05 vem com um carregador de 7,5 watts, que demorou 3 horas e 40 minutos para uma carga completa. É uma média de 1 terço por hora e os últimos 10% precisam de pouco mais de 30 minutos. Tem que ter paciência e planejar bem o seu dia. Eu que estou acostumado com carregamentos rápidos, direto saio da casa com 15% e aí arranjo um canto para carregar por 15 minutos e tenho o suficiente para todo dia. Essa rotina não é possível com o A05, que por outro lado, pelo menos te força a usar direito o celular, sem gastar os ciclos de bateria por besteira. Ainda assim, não é algo prático. Você terá que deixar ele carregando enquanto dorme, muito provavelmente. Na parte de câmeras, mais limitações. Mas olha, não entenda isso agora como uma reclamação do celular. Existem esses cortes que estamos expondo aqui, só que muitas vezes é algo ok, principalmente para quem não quer gastar muito. Até as limitações agora em fotografia que eu vou te falar, estão dentro do esperado para essa faixa de preço. Com esse recado, vamos para as lentes, que são apenas duas. A principal possui 50 megapixels e abertura f1.8. E a auxiliar é uma lente de profundidade de 2 mega, utilizada apenas para o efeito de desfoque. Quem conhece o mundo Samsung deve reconhecer esse perfil. É um conjunto bem parecido com o Galaxy A14, porém sem as lentes auxiliares. Não à toa, eu comparei ele e o A05 tantas vezes durante o vídeo. São câmeras de qualidade parecida mesmo, onde se fôssemos apontar o problema principal, ele seria a falta de cores vibrantes nas capturas. Aliás, antes de você clicar para tirar foto, esse aspecto é bem ruim. Mas com o pós-processamento, melhora. Esse tempo feio de São Paulo também não ajuda muito. Só que o resultado fica um pouco artificial e ainda inferior a uma câmera intermediária. Porém, tem aquele verdinho mais quente pelo menos. Além disso, o HDR tem o resultado até que ok, mas não dá para abusar, tá? Tem aquela mesma discrepância do que você vê na tela e o resultado final. No entanto, eu tirei uma foto contra a janela, numa posição que eu achei que o HDR não ia dar conta, mas ó, deu certo. Os melhores resultados também você consegue naquela condição ideal de temperatura e pressão. Dia ensolarado contra a luz em um ambiente externo de preferência. Dentro do estúdio, numa luz mais ou menos, algumas capturas ficaram com bastante ruído e alguns detalhes, como textos dos livros, ficam difíceis de ler. Posso aproveitar aqui também para falar do zoom de duas vezes da câmera principal, que também foi melhor que o esperado, apesar de ser uma lente limitada. Com ela, você precisa tomar ainda mais cuidado com a falta de luz ambiente, mas para uma foto mais fechada, ela funciona legal. Sem lentes auxiliares, não temos muitas alternativas para fotos diferentes. Então, só o que nos resta são gravações, que esse sim me incomodou um pouco. Ele treme muito, você precisa cortar bem a imagem para ela ficar legal. Além disso, ele só grava em Full HD em 30 ou 60 quadros por segundo. De qualquer forma, o foco do celular realmente não é tira-foto, mas o chip mais potente, que na geração passada, permitiu um pós-processamento melhor. Outro detalhe é que a foto sai rápido. Você consegue abrir o aplicativo e fazer uma captura sem precisar esperar o celular ficar pensando e pensando. E nos jogos, bom, aqui o chip rápido também abriu algumas portas, mas não vai rodar nada muito pesado. Eu testei o Audio Rift, que é leve e rodou tranquilo nas configurações mais baixas, e também tentei jogar o Gantt Impact, que demorou para abrir e rodou dessa forma que vocês estão vendo. Não é o ideal, claro, eu instalaria algum outro jogo, mas mostra a evolução entre os diferentes aparelhos. Vale a pena então comprar um Galaxy A05? Tudo depende, claro, do preço. Contra o A04e, ele melhora em todos os campos, mas contra o A14, temos que levar mais coisas em consideração. O A05 é tão rápido quanto o A14, talvez um teco mais lento. Em fotografia, nível parecido também, porém com menos lentes. E tela é pior, o que pode prejudicar o consumo de vídeos no YouTube, por exemplo. Ou seja, pequenos cortes em quase todos os tópicos, o que significa que ele precisa estar mais barato que o A14 para valer a pena. Atualmente, esse é o caso, R$100 mais ou menos, que pode se manter a longo prazo. Cabe a você decidir se aquelas características a mais valem o preço extra do A14. Sim, R$100 não é um investimento tão maior, porém será que você realmente precisa de uma câmera e uma tela que, apesar de melhores, ainda não são tão boas? Geralmente não. Se você quer subir mesmo de nível, precisa investir um pouco mais, chegar na casa dos mil, mil e poucos, para ter uma tela AMOLED, câmeras realmente boas e até um carregador melhor. Concordam aí com as minhas observações? Me contem nos comentários então a opinião de vocês e não deixem de se inscrever, de deixar aquele like e de compartilhar o vídeo. Por hoje é só, até a próxima!